E esta medalha vou dedicar para a Adidas e Puma, porque me disseram que eu não tinha capacidade para ser representado da Puma, então eu dedico essa medalha para os dirigentes de Puma e da Adidas. Já mostrei que eu sou bicampeão do mundo, terceiro nos Jogos Olímpicos, qual está tudo que eu preciso mais para ser patinar pela Adidas e Puma? Essa medalha eu dedico para eles e um grande beijinho. Força Portugal!